Oi, pessoal! Aula de arte pra vocês hoje, dia 3 de junho de 2020. Olha só, hoje é quarta-feira! Já estamos no meio do ano, hein, pessoal? O mês 6, a metade do ano. Bom, hoje na aula nós faremos a página 46 e 47, que é o início da nova unidade, da unidade 4, que vai falar um pouquinho sobre movimentos dos bichos. Depois vamos conversar um pouquinho na página 48, 49 e 50. Vamos conhecer uma banda, um artista, a palavra é cantada, que eu acho que vocês já conhecem. E na página 52 tem uma tarefinha, tá bom? Então vamos lá! Observando aí, meus amores, Essa imagem, a gente consegue observar vários animais, né? Conseguimos ver vários animais. O que você vê na imagem reapresentada? O que vocês conseguem identificar aí dessa imagem? Que tem animais? Onde esses animais estão? É numa floresta? E aí? Essas figuras se parecem com animais que você conhece? Esses animais que aparecem aí, você conhece? Quais? Quais desses animais que vocês observam aí, que vocês conhecem? Como vocês acham que esses animais se movimentam? Você sabe imitar algum deles? Esses animais, o movimento deles é igual? Você sabe imitar o movimento que eles fazem? Pessoal, essa imagem aí é uma tela. É uma pintura muito famosa de um quadro. Esse quadro chama A Cuca. Quem pintou ele foi a Tarsila do Amaral, em 1924. Esse quadro fica no Museu de Grenoble, lá na França, em outro país. A Tarsila do Amaral, ela morou aqui no Brasil, sabia? Olha lá. A pintora brasileira, Tarsila do Amaral. Vamos conhecer um pouquinho sobre ela? A Tarsila do Amaral foi uma das mais importantes pintoras brasileiras. Nasceu na cidade de Capivari, interior de São Paulo, em 1 de setembro de 1886. Características de suas obras. Então, o que geralmente tem nos quadros que a Tarsila do Amaral pintou? Uso de cores vivas, influência do cubismo, que era o uso de formas geométricas. Então, ela usava bastante as formas geométricas nas pinturas. A abordagem de temas sociais, cotidianos e paisagens do Brasil. E a estética fora do padrão. O que é isso? Ela inventava muita coisa, ela criava coisas assim, que não eram comuns. Ela fazia muitas pinturas incomuns. E aqui embaixo, a Probia vai mostrar algumas obras dela bem conhecidas. O Abaporu. Essa é uma das mais famosas dela, pessoal. E olha só, como a Probia falou, é bem diferente do que a gente está acostumado a ver, assim, né? Do que é normal, do que nós vemos sempre. Os operários, olha só. Ela quis mostrar várias pessoas diferentes, ó. Uma fábrica. Urutu é um ovo. Essa também é bem famosa dela. Todas essas são. E por último, a Família. Percebam que nas obras, ela usa bastante cores vivas, ó. Tem bastante cores vivas nas obras dela. Influência do cubismo. Então, bastante formas geométricas, ó. O rosto bem redondo, parecendo o círculo. Aqui, ó. Os quadrados e os retângulos, né? Ela também aborda temas sociais. Então, os trabalhadores, cotidianos, ó. Paisagens do Brasil. Lá no Nordeste, tem bastante cactos. Por causa do cerrado da Caatinga. Então, famílias. Então, tudo isso, ela apresentava nas obras dela. Tá bom? Essa é a Tarsila do Amaral. Ela é bem famosa, pessoal. E os quadros dela são maravilhosos. Bom, página 48. O quadro que você observou na abertura da unidade, apresenta alguns animais retratados pela artista Tarsila do Amaral. Cada animal se movimenta de uma maneira diferente. E nós podemos imitar seus movimentos. Vamos aprender mais com os movimentos dos animais? Então, aí nós temos o tatu e o marrã. Eles se movimentam da mesma forma, pessoal? O tatu se movimenta da mesma forma que a rã? A rã se movimenta da mesma forma que o pássaro? Não, né? Cada animal tem a sua maneira de se movimentar, o seu jeito. Então, nessa unidade, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí? Vamos aprender mais com os movimentos dos animais? Olha só. Nessas páginas 49 e 50, tem uma musiquinha ciranda dos bichos do grupo Palavra Cantada. A Probia vai ler uma vez com vocês. E no próximo slide vai ter a musiquinha para a gente ouvir e poder se movimentar igual os animais. Quero ver todo mundo dançando, tá bom? Toda vez que eu falar o nome de um animal, vocês vão ter que circular. Então, encontre o nome dos bichos que aparecem aí nessa música e circule. Vamos lá. Acompanha com o dedinho da leitura para ficar mais fácil. Ciranda dos bichos. A dança do jacaré, quero ver quem sabe dançar. Rebola para cá, rebola para lá e abre o bocão assim. Remexe o rabo e nada no lago depois dá a mão para mim. A dança da cascavel, quero ver quem sabe dançar. Rebola para cá, rebola para lá e estica o pescoço assim. E sobe no galho, balança o chocalho e depois dá a mão para mim. A dança do caranguejo, quero ver quem sabe dançar. Rebola para cá, rebola para lá, belisca o meu pé assim. E mexe o olho e anda de lado depois dá a mão para mim. A dança do peixe boi, quero ver quem sabe dançar. Rebola para cá, rebola para lá e abre a boquinha assim. Me dá um beijinho e nada um pouquinho depois dá a mão para mim. A dança do tuiuiu, quero ver quem sabe dançar. Rebola para cá, rebola para lá e voa no ar assim. E sobe um pouquinho e desce um pouquinho e depois dá a mão para mim. A dança da criançada, quero ver quem sabe dançar. Rebola para cá, rebola para lá e faz uma careta assim. E dá uma voltinha, sacode a cabeça e depois dá a mão para mim. Então essa música se chama Ciranda dos Bichos. E quem fez foi o grupo Palavra Cantada. Já conseguiram circular o nome dos animais e dos bichos que aparecem aí na música? Sim? Então pode passar para o próximo slide que vai ter uma surpresa. Para quem não conseguiu achar todos os animais, eu vou dar uma dica para vocês. Agora meus amores, quem está afim de ouvir a música que a Probia acabou de ler? Vamos ouvir? Vai ser bem mais legal do que ouvir a Probia lendo, tá bom? Então se divirtam aí que na volta a gente vai falar um pouquinho mais sobre o grupo Palavra Cantada. Quero ver todo mundo dançando, hein? Eu vou levantar aqui e vou dançar também. A dança do jacaré Quero ver quem sabe dançar A dança do jacaré Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá, rebola pra cá e abre o bocão assim Remexe o rabo e nada no lago depois dá a mão pra mim A dança do jacaré A dança da cascavel Quero ver quem sabe dançar A dança da cascavel Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá, rebola pra cá e chupa o pescoço assim E sobe no galho, balança e chucar depois dá a mão pra mim A dança do caranguejo Quero ver quem sabe dançar A dança do caranguejo Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá, rebola pra cá e lisca meu pé assim E mexe o olho e anda de lado depois dá a mão pra mim A dança do peixe boi Quero ver quem sabe dançar A dança do peixe boi Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá, rebola pra cá Faz uma boquinha assim E dá um beijinho e nada um pouquinho depois dá a mão pra mim A dança do peixe boi Quero ver quem sabe dançar A dança do peixe boi Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá, rebola pra cá e voa no ar assim E sobe um pouquinho e desce um pouquinho depois dá a mão pra mim A dança do peixe boi Quero ver quem sabe dançar A dança do peixe boi A dança do peixe boi Quero ver quem sabe dançar A dança do peixe boi Rebola pra lá, rebola pra cá e voa no ar assim Rebola pra lá, rebola pra cá e voa no ar assim Faz uma careta assim E dá uma voltinha Sacante a cabeça Depois dá a mão pra mim Nossa, tô até cansada de tanto dançar Bom pessoal, então na página 51 nós vamos falar um pouquinho pra vocês conhecerem melhor O grupo Palavra Cantada Palavra Cantada é um grupo musical criado em 1994 Que mistura diversas músicas e procura valorizar a cultura, os ritmos e os instrumentos brasileiros Desde a sua criação, o grupo é reconhecido e premiado por seu trabalho cuidadoso Que encanta crianças e adultos de todo o país Além disso, gravou muitas músicas conhecidas Você já ouviu alguma dessas músicas? Alecrim, alecrim, alecrim dourado A canoa virou, o deixarela virou Pombinha branca que está fazendo Lavando roupa pro casamento Sapo jururu na beira do rio E a barata diz que tem sete saias de piló É mentira da barata Ela tem uma só Bom, todas essas músicas o grupo Palavra Cantada regravou Você já ouviu alguma delas? Se não ouviu, eu aconselho a procurar porque são divertidíssimas e vocês vão adorar Esse grupo foi fundado pelos músicos Sandra Pérez e Paulo Tati Sandra Pérez toca alguns instrumentos musicais como piano e teclado Além de cantar e criar músicas para o grupo Paulo Tati toca baixo, violão e guitarra E ele também canta e cria músicas Então esse é o grupo Palavra Cantada A Probia é apaixonada Eu adoro escutar e assistir os vídeos Eles são muito animados Bom, meus amores Então fica aí a tarefinha de vocês da página 52 Criando Arte Agora que você já conhece a música Ciranda dos Bichos Chegou o momento de ilustrá-la Para isso observe as imagens dos animais que seu professor irá mostrar Eles foram apresentados na canção Depois crie seu próprio desenho para um dos animais Então nós temos aí o jacaré, a cascavel, o caranguejo, o peixe-boi e o tuiuiu Vocês vão escolher um desses animais que estão aí Ou o jacaré, ou a cascavel, ou o caranguejo, ou o peixe-boi, ou o tuiuiu E vão criar o seu próprio desenho deles Você vai criar o seu próprio peixe-boi ou o seu próprio tuiuiu e assim por diante, tá bom? Escolham um desses animais e criem o seu desenho para eles, certo? Essa atividade, pessoal, vocês tem que postar lá na plataforma AVA até o dia 9 do 6 Ou seja, até terça-feira que vem, tá bom? Vou aguardar Beijão! Nossa aula fica por aqui Se ficou alguma dúvida eu te espero É só me procurar Até a próxima!